Olá pessoal, queria passar aqui para ter um vídeo para vocês, para mostrar para vocês que mudou o Coach Mobile Office Ou seja, como a gente usava para assinar as clientes, essa website, esse programa, essa aplicação já não existe mais Então a Beachbody lançou o Share Our Card, que era o que eu queria mostrar para vocês como funciona Vou compartilhar aqui com vocês o meu screen, a minha tela, para vocês poderem ver como funciona Deixa eu puxar aqui Google Chrome, Share Screen Pronto, eu acho que vocês agora sim estão vendo o meu screen, não é? Então, vamos falar sobre o Share Our Card Para começar, primeiro que você precisa fazer o seu login Então deixa eu sair daqui Para entrar de novo, para mostrar para vocês exatamente como vocês devem fazer para assinar as suas novas clientes Você vai entrar no teambeachbody.com, a website é nova, está mais bonita Você vai entrar com o seu sign-in Aqui em cima, quando você clicar em Coach É porque vocês não estão vendo por causa da minha foto aqui Quando você clicar em Coach, vai aparecer o Share Our Card Você vai clicar no Share Our Card Aqui vai ser bem parecido com o Coach Mobile Office Então, não tem muita diferença, gente Só confirma que você, que está no seu nome, com o seu Coach ID, com o seu endereço Com o seu email address Aqui você vai começar uma nova ordem Digamos que a pessoa Vou botar aqui um email qualquer Vou inventar um Teste Cliente de e-mail.com Estou inventando um Aí você coloca o nome da pessoa O sobrenome E aqui, o país onde ela mora E a língua que você quer Com o que vá o e-mail para ela Se você quiser que for em espanhol, é só você clicar aqui que vai em espanhol Aí aqui você vai Eu vou deixar em inglês mesmo Enroll new customer Ou enroll new coach Depende da conta que você quer criar Vamos colocar aqui normal como cliente Aí você vai clicar no Enroll Aqui tem as coisas que você quer Aqui são vários Agora o que é bacana é que você pode criar o Challenge Pack Por exemplo, adicionar o Energize Você pode adicionar o equipamento Você pode adicionar várias coisas com ele Então, digamos que a pessoa quer um Challenge Pack Do BOD Que seria o Beachbody On Demand Você vai clicar aqui Aí você vai descer Aqui embaixo tem as opções do Beachbody On Demand O All Access com Shakeology O All Access com Energize and Recover Aqui tem o All Access com Daily Sunshine E aqui tem o Club Membership Que é o de 3 meses Que é mais barato Que é o de R$140 Você pode até clicar aqui Que tem mais opções Mas digamos que a pessoa queira um All Access com Shakeology Que é o mais comum, né? Mais popular Você clica nele Vai aparecer o preço Você vai adicionar o shake O sabor do shake que a pessoa quer Aí você pode escolher o combo Que é a caixa com mais de um sabor Ou você pode escolher um sabor só Vamos dizer que a pessoa quer um sabor só Você vai clicar no Single Flavor Segundo, você vai escolher o sabor Digamos que a gente queira O Chocolate Vegan Cadê o Chocolate Vegan? Aqui Aí você pode escolher se você quer os 30 A bolsa com 30 porções Ou se você quer os envelopes que vem com 24 Digamos que a pessoa queira a bolsa Você vai clicar no Add to Cart Aqui já está o link criado para ela Você pode continuar adicionando alguma coisa Vamos adicionar, por exemplo, o Energize Aí você clica no Continue Shopping Nutrition and Supplements Clica no Energize Vai te dar o preço Uma única vez Você pode botar ele no AutoShip Ou você pode pedir ele só uma vez Adiciona ao carrinho E aqui vai aparecer a ordem total da pessoa Está vendo? O Beachbody Energize Mais o Challenge Pack do Annual On Demand O preço total Se você clicar em Send Email A pessoa vai receber o e-mail Diretamente na conta dela E você também pode clicar aqui E copiar o link Esse link você pode mandar via Facebook Você pode mandar via text message Você pode mandar pelo telefone Tanto faz Como você quiser mandar esse link para a pessoa Ele vai em adicional ao e-mail que você mandou Então você pode simplesmente parar por aqui Ou você pode mandar o link para ela também E uma vez que você mandou o e-mail e o link Você pode checar o status Para ver se a pessoa já abriu Tipo igual estava no outro também Lembra? Que o outro tinha isso? Aqui você vai ver só simplesmente O que já tinha Se você Decidir o que você quer mudar Aqui você vai adicionar e ao outro Né? Ou você pode também olhar o status Dos que você mandou Se a pessoa já abriu Está vendo aqui? E aqui fica Send Se a pessoa abriu Se a pessoa comprou Aí você vai ver aqui É porque eu ainda não usei Então ainda não está mostrando nada Mas está mostrando só o que eu enviei Se você quiser mudar ele Você pode mudar Reenviar o e-mail Reenviar o e-mail Aqui Ou deletar Ou copiar o link Mas você ainda tem acesso a ele Uma vez que você mandou O que eu acho super legal Se você tiver que editar a ordem Você pode clicar no Edit Aqui você pode mudar o e-mail Aqui você pode mudar Tirar o Energize E mandar novamente o e-mail Já mudou Se você quiser mudar o sabor do shake E tal Lembra que antigamente A gente tinha que deletar E mandar de novo? Agora você pode editar a ordem E ficou muito mais simples Então era isso que eu queria mostrar Para vocês hoje Uma forma muito mais fácil De vocês criarem os links Para enviar para a sua cliente Uma forma mais fácil De você editar Quer dizer São ferramentas novas Que a BitBody colocou Para a gente utilizar Para ajudar a gente Facilitar um pouquinho O nosso trabalho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer pergunta Por favor Entre em contato com a sua coach Tchau, tchau